Galera, vazou uma cena de Homem-Aranha 3 sem volta para casa, uma cena que eu tinha trazido anteriormente, uma descrição vazada Agora temos vídeos, rapazes, temos vídeos dessa cena que praticamente confirmam como o novo traje do Homem-Aranha, o traje de magia, o traje preto com dourado será feito E nesse vídeo eu vim falar sobre isso, caso vocês for curioso, fica até o final do vídeo que eu já vim trazer esse vazamento pra vocês, bora lá Salve, pessoal, nerds, eu sou o Caminho, e se bem-vindo ao meu canal e gostos aqui pra mais um vídeo E hoje mais um vídeo sobre Homem-Aranha, mais um vídeo sobre o vazamento, né A palavra vazamento e a palavra Homem-Aranha no e-home, eu acho que ela devia estar colada, tá Eu acho que ela devia formar uma palavra só Porque todo dia tem alguma coisa, todo dia tem alguma coisa E esse vazamento saiu ontem, tá, no dia 28, enquanto a gente estava em live, tá Por mais ou menos ali por volta das 9 horas, 8 horas da noite Vazou esse vídeo, tá, do fã do mistério tacando uma tinta verde, um balde de tinta verde no Homem-Aranha Enquanto ele prendia um ladrão, tá E sim, eu já tinha trazido essa descrição antes E na descrição que eu trouxe aqui no canal antes, caso você não viu também eu vou deixar aqui em cima, tá Era a descrição, a descrição falava claramente isso que foi mostrado no vídeo E não só isso, a descrição colocava que por causa que o cara tacou, né, um monte de tinta verde no Homem-Aranha Ele ia virar o seu traje do avesso e iria usar o traje preto Daí que ia vir o traje preto, né, o traje magia E que ontem do nada é liberada esse vídeo e o vídeo é vazado, tá A gente estava em live, eu mostrei em live, tá Eu mostrei ao vivo pra vocês, a gente trocou e deu ao vivo Porém, eu sei que tem muita gente que me assiste que não assistiu a live ou perdeu a live de ontem Ou não quis assistir, né, não sei Então, eu estou trazendo esse vídeo aqui, tá, pra falar pra vocês o que aconteceu Então, explicando por que eu não trouxe o vídeo na hora que saiu ontem, tá Porque eu estava em live, a gente viu ao vivo e quem estava lá viu e a gente pirou junto, tá Porque temos muitas teorias sobre esse uniforme e essa cena em específico Bom, é claro que eu não posso colocar a cena, eu vou colocar prints da cena pra vocês, tá Não vou desfocar, até porque eu mostrei na live e a live não caiu ainda Então, né, os vídeos também não caíram na internet, tá Isso pode ser um ponto que é falso, talvez Pode, mas não sei, tá Mas eu vou deixar os prints aí acontecendo Primeiro é esse daqui que ele faz, né, ele taca o balde, tá O print dele tacando o balde de tinta E, rapaziada, se vocês forem ver o vídeo, tá Se vocês forem ver o vídeo, eu mostrei na live E o cara quando taca o balde, parece que a tinta insta gruda, tá No Peter Parker, que a gente dá pra ver claramente que é um CGI Claramente, a tinta que o cara taca no Homem-Aranha é um CGI Claramente isso daí E o cara sai correndo, como foi mostrado na descrição Enquanto o bandido lá, que é o Harry Roland, o irmão do Tom Roland Que está pendurado de cabeça pra baixo e tudo mais Mesma coisa que vazou na descrição Mesma coisa, tá Aí o que que deixa a gente intrigado? Porque a descrição falava que o Peter, porque ele se sujou Ele ia virar o traje do avesso E ia usar o traje preto com dourado Porque por dentro o seu traje é preto com dourado E o que que faz a gente levar que essa teoria é real? E agora com o vídeo confirmando, né Porque lá em Homem-Aranha 1, lá em Homem-Aranha Homecoming, né A gente viu enquanto o Nerd e o Peter hackeavam o traje dele Por dentro, tá Ele é dourado e preto, tá E por cima tem o tecido da cor vermelho e azul, né Na época Então peraí, então peraí Você quer dizer que o traje de magia é só o traje do Homem-Aranha normal Virar do avesso, tá Com a tecnologia totalmente exposta Exatamente Esse é o ponto que eu queria chegar Esse é o ponto que eu falei na live Bati o pé falando que não faz sentido, tá Não faz sentido, tipo Não faz sentido ele virar do avesso e ser o traje, não Porque realmente parece muito, tá Mas não faz sentido ele expor toda a tecnologia pra fora O cara vai lutar com o Electro Se ele tomar um choque, dá um curto Na roupa dele Então tipo, não faz sentido, tá ligado Não faz sentido Só que aí Eu lembrei que o traje dele não é um traje só tecnológico Mas também o traje preto com dourado será o traje de magia, meus amigos Será o traje de magia E uma coisa que fez eu lembrar é que O traje de magia do Peter Parker terá, né A magia Como o próprio traje já diz E o que me fez lembrar Uma magia que talvez possa protegê-lo Já que, né Vamos teorizar aqui que a sua tecnologia está toda exposta Porque é o traje virado do avesso e tudo mais A magia do seu traje pode ser simplesmente A magia de proteção do Doutor Estranho Supremo Bom, eu não sei se eu estou viajando demais Eu falei isso na live, tá A galera meio que concordou Alguns outros deram os palpites deles Derem as teorias deles, tá Foi bem legal Inclusive a live Eu quero só parar um tempo aqui pra agradecer A gente chegou nos mil inscritos durante a live Já passamos de mil inscritos Estamos quase chegando em 1.200, tá Meu Deus do céu, que loucura O canal está crescendo cada dia mais E eu só tenho a agradecer pra vocês, tá Eu só parei esse tempinho aqui pra agradecer de novo Que a live é incrível Dia 25 foi incrível Dia 28 agora foi incrível Mesmo sem o trailer Vocês fizeram o meu dia 25 e o meu dia 28 mais feliz, tá Eu não sei se eu consegui fazer o de vocês mais feliz Mas vocês fizeram o meu E eu agradeço demais, tá Agradeço por ter todo mundo aqui no canal comigo E vocês são uma grande família pra mim, tá Espero poder continuar aqui fazendo vídeos pra vocês Por muito tempo ainda Conversando com vocês por muito tempo Tem muito vídeo Muito, muito vídeo pra sair, tá Muito filme bom Muita série boa pra sair ainda Então a gente vai falar muito aqui Nesse canal ainda Eu tenho certeza E com a ajuda de vocês O apoio de vocês O carinho de vocês Eu só fico mais inspirado Pra fazer vídeos e vídeos pra vocês, tá Muito obrigado novamente Bom, agora voltando pro que eu tava falando Traje de magia Ele pode estar com a magia De proteção do Doutor Estranho Que vocês, não sei se vocês lembram Mas no último episódio de Orif Né, quando eles iam lutar com o Ultron O Doutor Estranho Supremo O cara, pô O cara mais forte dali, tá O cara mais forte dali Com certeza o cara que Ele absorveu vários Vários demônios Vários bichos lá Ele conseguia ganhar do Ultron solo, tá Eu acho Eu acho Tá E o Doutor Estranho Supremo Jogou um monte de feitiço de magia E, mano, funcionava O feitiço de magia era muito forte Muito apelão Muito bom Porque O que que impede O Doutor Estranho Usar o feitiço de magia De proteção No traje do Peter Parker Até porque O Peter Parker pode chegar e falar assim Então, Doutor Estranho Tá caro uma tinta em mim Eu virei o meu traje do abesso E agora a minha tecnologia Tá toda exposta E simplesmente faz O feitiço de magia Do Peter Parker E ele vai lutar Daí ele começa a tomar um Né, um sacode Porque são muitos vilões E daí o Doutor Estranho Falando Eu vou chamar ajuda Abro o portal E vem um monte de gente Vem os dois homens aranhas E vai dar aquela loucura toda Tá Então, essa é a minha teoria Maluca Pode ser Posso estar viajando? Posso Mas agora Na altura do campeonato A gente chegar De um traje Ser O traje normal Só que virado do abesso Eu já não duvido mais de nada Meu amigo Eu não duvido Se você falar Agora pra minha guia Tá Que o Venom de 2007 Vai aparecer nesse filme Eu não vou duvidar mais de você Eu não vou duvidar Se você falar pra mim Sei lá O Shrek Vai aparecer nesse filme Eu não vou duvidar Tá Eu não duvido mais de nada Desse filme Tá Então essa aqui É a minha teoria Que eu vim compartilhar com vocês Bom, mas como sempre Como todo vídeo Eu quero saber a opinião De vocês também É óbvio Né, rapaz Então Comenta aí embaixo Tá Quem tava na live Ontem Comenta aí Que viu ao vivo Comigo Né Essa cena aí Esse vídeo Eu mandei no chat Ainda Que ele é um doido Falei Vai lá ver Rapaz Ela vazou Vazou E não sei o que Comenta aí a sua opinião De novo Vamos trocar uma ideia Vamos todo mundo aqui Conversar Trocar uma ideia legal E vocês sempre Trocam aí embaixo Tá Bom, se você gostou do vídeo Também Gostou da minha teoria Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative uma notificação Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa vindo Tá E também E também fica de olho Na aba comunidade Aqui do canal Que a gente tá com ela Ativada E agora A gente vai conversar Bastante por lá Durante essa semana Que eu tiver foto Tá No mais é isso Muito obrigado Pela companhia de sempre Mais uma vez Muito obrigado Pela live de ontem Vocês são incríveis Vocês são incríveis Somos mais de mil Inscritos aqui A gente tá Essa família Tá ficando maior Essa galera Aqui Essa comunidade Tá ficando grande Tá E eu agradeço Vocês Agradeço Todo mundo Que tá aqui comigo Todo mundo Que tá comentando Todo mundo Que se inscreveu Todo mundo Que tá dando like E também Interagindo de qualquer Maneira Nosso canal Aqui Tá Muito obrigado Por assistir Esse vídeo Até aqui Valeu Falou E até a próxima Eu fui Tchau